Oiê, bora produzir mais uma peça linda, minha gente, de crochê, mais uma bolsa linda de crochê com fio de malha. Hoje eu trouxe pra vocês, ó, essa bolsa super linda, super estilosa, que eu vou mostrar com todos os detalhes pra vocês agora. Olha só como é que ela é linda, é super simples de fazer, já adiante pra vocês, tá? Muito fácil, rapidinho você faz, e eu acredito que seja uma ótima opção pra catálogo de vendas, tá? Porque as clientes normalmente amam esses pontinhos assim mais diferenciados, ó, mais gorduchinhos, tá vendo? Que ele tem essa pegada mais gorduchinho, é lindo, minha gente, lindo, lindo, lindo. Eu acredito que em várias cores fica incrível, olha atrás dela como é linda, ó, o fundinho, tá vendo? As laterais, ó, ela é linda por completo, olha só, que gracinha, né? Parece bolsinha de grife, sabe? E o passo a passo do vídeo tá bem completo pra vocês, tá bom? Eu acredito que não vai restar dúvidas. Você pode fazer de vários tamanhos também, ó, finalizar conforme o seu gosto, conforme o gosto das suas clientes. E eu acredito que vai ser sucesso aí no seu ateliê, é pra isso que eu torço, tá bom? E bora pra aula, então. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu posso demorar a responder, mas eu sempre volto pra responder vocês, tá certo? Bora simbora, então, crochetar essa peça maravilhosa. Bora simbora, então, iniciar a nossa bolsa de hoje de crochê com fio de malha. Aqui eu tenho um fio de malha premium, essa cor é na cor selênio, tá? Trinta e três milímetros a espessura dele. A minha agulha é número oito, mas você pode utilizar um fio mais fino, outro tipo de fio. O que pode acontecer é que você tenha que aumentar a quantidade de correntinhas iniciais e, consequentemente, a quantidade de carreiras, tá bom? Mas usa o material que tiver disponível aí pra vocês. Lembrando também que eu vou deixar os links de todos os materiais que eu usar nessa aula, todos eles na descrição, o link de cada um deles, tá bom? Pra facilitar, se você quiser adquirir exatamente os materiais que eu tiver utilizado. Pra gente iniciar, a gente vai fazer o nozinho inicial e logo após o nozinho a gente vai contar algumas correntinhas. Eu vou fazer com dezoito correntinhas, tá bom? Fiz o meu nozinho inicial e depois de fazer ele, eu começo a contar. Eu vou fazer dezoito correntinhas. De forma bem simples, ó. Prontinho, dezoito correntinhas feitas. Aí, agora, pra iniciarmos o trabalho, a gente vira aqui, ó, do outro lado. Aqui é o lado correto das correntinhas. Você vira do outro lado, que tem esses elinhos, tá vendo? Pronto, aí a gente começa no segundo elinho. Tá vendo aqui o primeiro elinho atrás da correntinha? Esse primeiro elinho a gente pula e vem no outro, no segundo. A gente começa nesse segundo, tá? E faz ponto baixo normal. Ó, ponto baixo. Aí eu vou no próximo elinho aqui, ó, seguinte ponto baixo também, normal. Vou no próximo, ó, o elinho embaixo dele, ó, coloco a minha agulha, puxo meu fio e fecho ponto baixo normal. E assim vou indo, tá? Embaixo de cada elinho seguinte, um ponto baixo, até finalizar a carreira. Quando chegar aqui no último elinho, ó, que fica bem atrás do nozinho inicial, aí a gente finaliza a carreira e eu volto com vocês. Primeira carreira finalizada, tá vendo? Fiz pontos baixos até o final, conforme eu expliquei pra você. Finalizou a primeira carreira, sobe a correntinha e vira o trabalho. Virando o trabalho, agora a gente vai começar a fazer a nossa trama principal, tá? Que é o nosso ponto diferenciado. Virei o trabalho, aí aqui, ó, nessa correntinha que eu subi pra virar o trabalho, a gente não utiliza ela não, deixa ela pra lá. E vem embaixo da próxima, tá? Dessa daqui, a primeira deitadinha. Coloca sua agulha embaixo, puxa o fio, finaliza ponto baixo normal. Aí, agora, embaixo da próxima, a gente vai fazer um ponto alto meio que alongado. Vou explicar pra você. Finalizamos o primeiro ponto baixo aqui, ó, dessa segunda carreira. Finalizou ele, dou a laçada na minha agulha, entro embaixo da próxima correntinha, puxo meu fio. Três laçadas na agulha, pego o fio do novelo, passo por dentro de um apenas, ó, desse jeito. Três laçadas na agulha, pego o fio do novelo, passo por dentro de duas. Restou duas, pego o fio do novelo, passo por dentro dessas últimas duas. Pronto. Isso aqui é o ponto alto alongado, tá? Fiz isso, próxima correntinha embaixo dela, ponto baixo normal. Depois do ponto baixo normal, dou a laçada na minha agulha, entro embaixo da próxima correntinha, puxo meu fio. Três laçadas na agulha. Pego o fio do novelo, passo por dentro de uma laçadinha só. Restou três. Pego o fio do novelo, passo por dentro de duas. Restou duas. Pego o fio do novelo, passo por dentro das últimas duas. Ponto alto alongado finalizado, tá? Depois do ponto alto alongado, próximo ponto, embaixo da próxima correntinha toda livre, é o ponto baixo normal. A intercalação dessa carreira é essa, tá? Ponto baixo normal, ponto alto alongado. Ponto baixo normal, ponto alto alongado. Até finalizar a carreira. Logo após o ponto baixo normal, dou a laçada na agulha, entro embaixo da próxima correntinha toda livre, puxo o fio. Fiquei com três laçadas na agulha. Pego o fio do novelo, passo por dentro de uma laçada apenas, restou três. Pego o fio do novelo, passo por dentro de duas, restou duas. Pego o fio do novelo, passo por dentro das últimas duas. Ponto alto alongado finalizado. E o desenho que dá é aqui, ó. Desse lado, fica bem, ó. Tá vendo? Robustinho, ó. Bem, ó, tá vendo? Gordostinho, os pontos, tá bom? Essa é a nossa trama principal. Aí, como eu expliquei pra você, a intercalação dessa carreira é assim. Ponto baixo normal, ponto alto alongado. Ponto baixo normal, ponto alto alongado. Até finalizar, tá bom? Chegar no final, volto com você. Então, cheguei aqui no final da carreira, ó. Tá vendo? Embaixo dessa última correntinha aqui, ó. A gente finaliza a carreira com ponto baixo normal, tá bom? Embaixo dessa última correntinha. Ponto baixo normal. Finalizou, sobe a corrente e vira o trabalho. Aí, agora, a próxima carreira é toda de ponto baixo, tá? Ficou o nozinho aqui aparecendo. Ó. Logo após essa carreira de pontos diferenciados, a próxima é sempre só de pontos baixos, tá? É que a gente vai fazer agora. Ó, vem aqui, ó. Primeira correntinha tá aqui, que foi a que a gente subiu pra virar o trabalho. Deixa ela pra lá. Venho na próxima, ó. Que é a primeira deitadinha, tá vendo? Embaixo dela, coloco a minha agulha, puxo o fio, finalizo o ponto baixo normal. Aí, as próximas estão aqui em cima, ó. Tá vendo as correntinhas? Embaixo de cada uma delas, você vai fazer ponto baixo normal, tá? Toda essa carreira de ponto baixo normal, tá bom? E será sempre assim. Por toda a peça. Logo após a carreira de pontos diferenciados, que foi a que a gente acabou de fazer, a gente inicia essa daqui, ó. Que a gente tá, que a gente acabou de iniciar. Que é a carreira só de pontos baixos até o final. Então, finalizou toda a carreira só de pontos baixos. Sobe a correntinha, vira o trabalho. E a próxima carreira, a carreira de pontos diferenciados, tá? Então, vem aqui, ó. Primeira correntinha que eu acabei de fazer pra virar o trabalho. Deixo pra lá e vem embaixo da próxima, tá? Que é a primeira deitadinha. Coloco a minha agulha embaixo da próxima. Puxo o fio, faço ponto baixo normal. Aí agora, dou a laçada. Entro embaixo da próxima correntinha toda livre. Puxo o fio. Fiquei com três laçadas na agulha. Pego o fio do novelo, passo por dentro de apenas uma laçada. Restor três. Pego o fio do novelo, passo por dentro de duas. Restor duas. Pego o fio do novelo, passo por dentro das últimas duas. Ponto alto alongado finalizado. Aí o próximo ponto é o ponto baixo normal. Embaixo da próxima correntinha toda livre, tá? Ponto baixo normal. Ponto baixo normal feito. Dou a laçada. Entro embaixo da próxima correntinha toda livre. Puxo o fio. Três laçadas na agulha. Pego o fio do novelo, passo por dentro de apenas uma. Restor três. Pego o fio do novelo, passo por dentro de duas. Pego o fio do novelo, passo por dentro das últimas duas. Ponto alto alongado finalizado. Aí o próximo, embaixo da próxima correntinha toda livre, é o ponto baixo normal. Conforme eu já expliquei pra você na outra carreira de pontos diferenciados, tá? A intercalação é essa. Ponto baixo normal, ponto alto alongado. Ponto baixo normal, ponto alto alongado. Prontinho, cheguei no final da carreira, ó. E o nosso último ponto é o ponto baixo normal embaixo da última correntinha aqui, ó. Ponto baixo normal. Fiz ele, finalizou a carreira, subo a correntinha, viro o trabalho. Lembrando a você mais uma vez que logo após a carreira de ponto diferenciado, a próxima carreira toda de ponto baixo. Um ponto baixo embaixo de cada correntinha seguinte, ó. Começando aqui, ó. Dessa primeira correntinha deitada. Essa aqui foi a que a gente subiu pra virar, deixa ela pra lá. Vem aqui nessa, ó. E começa a carreira só de pontos baixos, ó. Embaixo de cada correntinha, ó. Um ponto baixo, tá? Até finalizar a carreira. Aí depois da carreira só de pontos baixos, você faz, né, começa a carreira de pontos diferenciados. Que eu acabei de mostrar pra você. Que foi a que a gente acabou de finalizar, tá bom? Começando ela com ponto baixo normal, ponto alto alongado. Ponto baixo normal, ponto alto alongado, tá bom? Aí assim você vai crescendo o corpo da sua peça. É isso que eu vou fazer agora, crescer, tá? Aí depois eu volto pra continuarmos. Prontinho, minha gente. Finalizei aqui o número de carreiras, tá? Lembrando que você pode fazer a quantidade de carreiras que você quiser. Aí quanto mais carreiras você fizer, maior fica a sua peça, tá bom? E outra coisa também que eu tava vendo aqui. Com esse meu fio aqui, nessa espessura. Começando com 16 correntinhas, fica ótimo o tamanho da bolsa, tá? Então você pode começar com 16, com 18, com 20, a quantidade de correntinhas que você quiser. Mas só pra falar pra você que com 16 correntinhas fica perfeita o tamanho da peça, tá certo? Então aqui eu finalizei as minhas carreiras e eu vou medir, tá bom? Em centímetros, quanto foi que deu essas carreiras aqui. Ó, eu finalizei... A minha última carreira foi carreira de ponto diferenciado, tá? E aqui, ó, a quantidade de carreiras foram 28 centímetros, tá? Deram 28 centímetros, mas isso é muito individual. Depende muito de como você quer a sua bolsa, tá? Aí agora a gente vai fazer o fechamento das laterais. O fechamento das laterais a gente faz pelo lado avesso. Aí aqui, ó, é o lado correto da bolsa, ó. Tá vendo que ela fica gorduchinha, os pontinhos, é linda esse ponto. E o lado avesso é esse aqui, ó. Que inclusive tá todo cheio de fiozinhos pra esconder, mas depois eu faço isso, tá? E minha última carreira, como eu falei, ó, foi a carreira de pontos diferenciados, tá? Ó, tá aqui, ó. Inclusive ela é finalizada pelo avesso, tá bom? E aqui do outro lado dela fica os pontinhos gorduchinhos, ó. Então agora a gente vai continuar aqui, ó, com esse lado, é, correto, né, da peça virado pra cima aqui, ó, tá vendo? Porque agora a gente vai dobrar assim, ó, e vai fechar as laterais, tá? Inclusive, quando você finalizar aqui, ó, o último ponto da sua carreira, você corta o fio, mas corta com um pedaço maior. Porque a gente já vai utilizar esse restinho de fio aqui pra fazer o fechamento da primeira lateral. Aí eu cortei maior aqui, ó, tá? Finalizei o último ponto, que foi o ponto baixo normal, e vou tirar todo o fio. Aí eu cortei maior porque já vai me ajudar no fechamento de uma das laterais. Desse jeito. Fiz isso aqui, ó, aí eu coloco a minha peça virada pro lado correto dela, porque a gente tem que trabalhar assim pra fazer o fechamento das laterais, ó. Então, a gente vai dobrar assim agora, ó, aí aqui, o restante do fio que eu já deixei desse lado, já vai me ajudar a fazer o fechamento dessa primeira lateral. Depois a gente pega mais um pedaço de fio e faz o fechamento dessa. E o fechamento vai ser com agulha de tapeceiro, uma costura bem simples. Agulha de tapeceiro é isso aqui, ó, tem vários tamanhos. Vou deixar um link pra vocês de um kitzinho, tá bom? Na descrição. Aí você pega o pedaço do fio, vou começar por essa lateral aqui, que eu já deixei o pedacinho de fio sobrando, pra ser mais fácil, pra mostrar pra vocês. Aí eu pego a minha agulha, coloco aqui, ó, no pedacinho do fio, por dentro do buraquinho, ó, da agulha de tapeceiro. É bem fácil, tá? Porque o buraquinho é grandão, ó, tem espaço pra passar. Aí eu coloco aqui assim e bora lá começar. Aí você iguala aqui, ó, tá vendo? Ó, iguala direitinho e bora começar o fechamento. Como o meu fio tá pra esse lado aqui, ó, eu vou colocar assim, tá? Nessa primeira aqui, ó, tá vendo aqui? Tem uma correntinha aqui, ó, primeira correntinha da lateral do outro lado aqui, ó, pronto. Fazer isso aqui. E passar por aqui novamente, ó, por aqui e por aqui onde ele tá saindo, tá? Ó, desse jeito. Mas isso é muito fácil, minha gente, porque na hora você sabe o que fazer, entendeu? Assim pode parecer complicado porque você não tá fazendo. Mas quando você estiver fazendo mesmo na prática, é bem fácil essa junção das laterais, essa costura, tá? Porque é apenas uma costura, você faz do jeito que você quiser. Então aqui eu vou pegando, ó, duas laçadas de um lado, ó, tá vendo aqui, por exemplo? Eu peguei duas laçadas desse lado. Aí eu vou comparando aqui, ó, de um lado e do outro, mais ou menos. Ó, tá vendo aqui, ó? E vou fazendo a costura, tá vendo? Aí eu posso voltar aqui, ó, no mesmo local e passar novamente. Você que decide, tá? Se você vai querer passar novamente ou não. Às vezes não é preciso, tá certo? Mas você decide. Aí pra isso você deixa um pedacinho de fio maior pra não faltar. Aí se você quiser passar novamente, ó, duas vezes no mesmo local, pode. Vai fazendo aí do jeito que você quiser. Aí se finalizar a costura, não gostar do resultado, aí você desmancha e faz de novo. Quantas vezes forem necessárias, tá bom? Aí aqui eu vou fazendo isso. Vou pegando, é, uma laçada de um lado, uma laçada do outro lado, ó. Vou entrando nos buraquinhos aqui, ó. Por exemplo, eu pego essa laçada aqui e essa aqui. Aí eu pego essa daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pego essa daqui, por exemplo, ó. É sempre bom pegar em duas pra ficar uma estrutura mais forte, ó. Tá vendo? Pego essa e essa do outro lado, tá vendo? Aí eu puxo o fio. Às vezes fica mais apertadinho, mas já acerto. E vou fazendo a costura, tá vendo? Sem apertar muito, sempre visualizando como tá ficando aqui do outro lado e vai fazendo, sem medo, tá? Aí eu vou fazendo isso. Pego aqui desse lado, ó. Duas laçadinhas e desse outro lado também, ó. Duas laçadinhas. E vou fazendo a costura. Ó. Aperto um pouquinho e pronto, tá? Aí eu vou continuando. Pego uma laçadinha, pego outra. Posso pegar em uma só, se eu não encontrar a segunda. Você que sabe aí. E vai sempre visualizando do jeito que vai ficando, pra ver se vai ficando bom. Aí eu vou fazer isso até o final, tá? Pegando sempre uma laçadinha do lado. Sempre a laçadinha do outro lado, ó. E vou fazendo até finalizar aqui embaixo. Aí aqui, ó. Bem no finalzinho, tá vendo? Da primeira lateral, do fechamento da primeira lateral. Bem aqui, ó. Aí você vê que tem uma correntinha de um lado, outra do outro. Aí você pega, ó. Nas duas laçadinhas da correntinha desse lado. E nas duas laçadinhas da correntinha desse outro lado. E faz esse último, essa última costura aqui, ó. Tá? Pode até passar duas vezes, se você quiser. Nesse último pontinho aqui, ó. Pra ficar mais seguro e pra finalizar bem aqui. Essa partezinha. Tá vendo? Pronto. Fez isso. Aí o restante do fio você esconde por aqui e por baixo, ó. Do fundo da bolsa. Vem por aqui, ó. Coloca embaixo de algumas laçadinhas aqui dos pontos. Na parte do fundo. Ops. E vai passando. Tá? Aí depois você faz o acabamento. Aí pra começar o fechamento da outra lateral. Você corta o pedaço de fio grandinho. E começa do mesmo jeito. Coloca na sua agulha de tapeceiro, tá? O pedaço do fio. Ops. E começa do mesmo jeito. Vai comparando o que fez na primeira lateral. E vai fazendo na segunda. Tá certo? Não tem segredo, minha gente. Isso é um trabalho muito fácil. Isso é uma prática bem mais fácil do que você me vendo fazer. Tá bom? E como eu falei. Não gostou de alguma coisa. Só é refazer. Até dar certo. Tá bom? Vou fazer aqui a minha do outro lado. E volto com a minha bolsa quase 100% finalizada pra mostrar pra vocês. Tá certo? Prontinho, minha gente. Acabei de fazer o fechamento das duas laterais. Já desvirei minha peça, tá? Só é você colocar a sua mão por dentro da bolsa quando finalizar o fechamento das duas laterais. E desvirar ela, tá? Muito fácil. Olha como fica o fechamento, ó. Bem simples, tá vendo, ó. Nada é muito difícil de fazer e ficar lindo, sabe? Meio que rústico. Aqui é o fundo da peça, né? Da bolsa e aqui é o outro lado, ó. Igualzinho, tá vendo? É uma peça muito rápida de fazer e é linda, ó. Olha só o charme que dá esses pontinhos gorduchinhos. Aí agora eu vou fazer o acabamento aqui da minha. Vou colocar a etiqueta, uma alça e volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, acabei de finalizar a minha aqui, ó. Coloquei a etiqueta, coloquei a alça, engatei as argolas articuladas aqui de um lado e do outro. Super simples e ficou super linda. É muito fácil de fazer essa bolsa, tá? Rapidinho você faz. A agregação de valor dela é incrível por conta da trama dela, né? Dos pontinhos gorduchinhos. E conforme for a sua finalização, ó, ela fica linda, tá vendo? Eu coloquei apenas coisas básicas, tá vendo? Foi a etiqueta e a alça, mas já ficou, ó, com a carinha de grife, tá vendo? E é isso, galera. Aqui dentro você coloca o feixe mantar em corino, que eu já tenho aula no canal ensinando. Coloca de um lado e do outro. Vou deixar o link aqui em cima, ó. Vai aparecer ou desse lado ou desse. Aí só clicar que já vai direto pra aula que eu ensino como colocar, tá bom? E é isso, agora é com vocês. Façam aí a de vocês, tenho certeza que você vai amar. Pode utilizar ela na mão também, sem a alça, tá? Fica a teu critério, tá certo? Acredito que vocês irão amar. Se fizerem, me marquem lá no Instagram, que eu amo ver as peças que vocês reproduzem aqui do canal. E é isso, um beijão. Te espero no próximo vídeo. E bye bye. E aí